e essa mulher pesca demais agora fazer uma saladinha de pepino tomate aí para acompanhar nosso risoto né só escuta e aí galera que curte canal parentes da pesca bora pescar é galera hoje vai ser meio sofrido aqui vem junto aí ó a namorada veio junto sol de rachar tamo aí na beira do rio vamos ajeitar o local aqui fazer uma pescaria um almoço quem sabe um peixinho frito um rango vai sair que hoje a namorada vai cozinhar para vocês do canal pessoal estava pedindo para ela voltar voltou aí a cara você vê já não gostou muito já porque vai ser sofrido mas vamos dar uma ajeitada aqui vamos montar um mini barraquinho aqui e vamos passar o dia pescando se não for inscrito se inscreva deixa aquele like curta compartilha ativa as notificações bora começar começar a ajeitar as coisas aqui dá uma limpada no local e daqui a pouco bora dar aquela pescada e fazer aquele rango aqui ó na beira do rio beleza galera dá um oi para galera aí a namorada dando um grau aí na limpeza aí galera ó tinha trabalha viu cortando os galhos muito espinho tem essa árvore aqui a gente vai dar uma limpada aqui para gente montar o fogãozinho a gente trouxe hoje uma caixa térmica para deixar tudo no jeito aqui para daqui a pouco mais começar a pescaria quem quiser adquirir essas facas galera facãozinho que ela tá na mão aqui ó tábua de cortar carne vou deixar a foto aí meu amigo julimar vende vou deixar o contato dele na descrição do vídeo galera para quem quiser adquirir faca facão bombinha de tererê vou deixar uma foto aí depois vocês entram em contato com ele na descrição do vídeo vai estar telefone dele beleza vamos dar uma geral aqui caprichar daqui a pouco você vá jogar um tratinho aí na água vamos ver se a gente pega os peixinhos de barranco para vocês aí é isso que é uma minhoquinha aqui galera eu pego um lambari para deixar um molinete e as linhadas de mão armada aí começou a ventar bastante e aí ó nossa primeira isca eu vou jogar a quereirinha agora galera ó essa daqui ó chamar os peixes ó meu deus do céu é que não pega foco galera mas se você existe a quantidade de lambari é imensa olha chega pular para fora d'água a patroa sentada as coisas tudo no jeito daqui a pouco começar a fazer aquele risotinho aquele rango material tá lá na água pena que tá ventando bastante mas se Deus quiser para tarde melhora e começou a patroa agora ó pescar não deu nem tempo de eu filmar olha já pegou mais um aí ó um broto começou já nos lambari já fui armar uma alinhada aqui olha quantos que ela já pegou aí galera ó três quatro com esse aí ó pena que o vento tá forte viu as ondinhas eu vou filmar quietinho aqui ó ó olha lá ó olha lá pescador ó já olhou já mais um lambari tá dando show eu tô aqui na sombra sentado um pouquinho molinete alinhada tá armada ali e ela tá fazendo a festa e ó o vento o que que você pegou aí e quantos quilos dois quilos galera esse lambari é dá passar isso aí aí galera dois quilos no bari olha aí ó pegando bastante isca para mim e olha aí galera fui lá no carro pegar umas coisas aqui que ela acabou pegando aí ó que 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 é isso aí quantos quilos 5 quilos você viu o tamanho perto dos lambari olha o lambari galera tirar aqui para ela bonita trairinha tá aqui ó olha a quantidade de lambari que ela já pegou já ó essa mulher pesca demais quantos lambari eu já peguei eu peguei um sim porque eu isquei já peguei mais de 10 já já ganhei né tem que pegar muito peixe para me alcançar não tem bastante aqui já muito mais 10 mas não é uma atraída você pegou na minha linhada né fui lá buscar as coisas tava pega não importa quem pegou fui eu aí galera para você ver a moral que eu tô tendo olha aí vocês verem tomando um suquinho pegando um lambari e aí descando uma milho aqui Quase, hein? Quase, que escapa do tempo. Olha aí, galerinha, a patroa já picou uma coxa de frango aí para fazer o nosso risotinho. Nossa Mr. Chef hoje aí, ela que vai fazer a nossa comida aí do canal, preparando as coisas aqui, já pegou uns lambari ali, o material está na água, até uma traíra já saiu. E agora é aquela hora da sofrência, né? Não é Mr. Chef, é Master Chef. Aí, viu, galera? Está me corrigindo aí. Pimentão, cebola, tomate, a gente trouxe alho também, sazon, arroz, um monte de coisa. A gente vai mostrando para vocês no decorrer do vídeo. Fogo aceso. Já colocamos o óleo aí. O que você está fazendo aí? Está descascando a cenoura. Ah, tá. O que aconteceu com isso aí? Está chorando? Está chorando porque você falou que vai me largar. Eu vou te largar? Ah, capaz, jamais vou fazer isso aí. Você está chorando porque você está descascando a cebola aí, ó. Aí você fica disfarçando aí, né? Aí, galera. Fui revistar aí, ó. Olha o que estava pego aí, ó. Tamanho da trairinha. Mais uma. A gente está preparando o almoço lá. Ela está chorando lá por causa da cebola. Mais uma trairinha. Vamos soltar ela para a vida aqui. Que é muito pequenininha, viu? Vai crescer, vai. Olha aí, galera. Piquei tudo o tempero aqui. Não ficou muito pequenininho, né? Porque tive que picar na mão. Mas depois vai ficar bom. Derrete tudo ali. Vai ficar da hora o nosso risoto. Ei, cozinheira. Franguinho aí, ó. Quase no ponto já. Olha o alho agora? É. Beio complicado fazer as coisas aqui no meio do rio, né? Mas vai ficar bom. Vai ficar top, né? Vai. E aí, galera. Agora vai o pimentão, a cebola e a cenoura. Com um pedaço sem picar ainda. Eita, esse negócio vai ficar bom, hein? Olha o chiadão. E a aparência da pesca. É, galerinha. Pescaria começou a ficar boa. Olha pra vocês verem, ó. Falei pra vocês. Não sei não, viu? Não sei se a gente consegue ficar aqui por muito tempo. Nem sei se vai dar tempo de fazer o almoço, pra falar a verdade. Tomara que sim. O namorado tá ali, tá mexendo as coisas ali, ó. Ó, o tempo fechou, fechado. Vento, vento, vento. Fazer o quê, né? Não sei se não é a chupa que tá vindo lá no fundo branco. Tava tão bom, né? Tava. Tomara que não chegue, né? Tomara que dê tempo de pelo menos sair o rango aí. Já colocou o arroz, já? Já. Só fritar agora, só. Assim, olha o vento. Ei, galerinha. Acho que se foi a pescaria, hein? Bem na hora do rango, hein? Isso aí nós vamos ter que correr daqui. Nossa senhora, a gente... Quebrou, foi uma árvore ali do outro lado, ali, ó, com o vento, ó. Essa não pula, porque deu antes ali. Hã? Essa não pula, porque deu ali antes. Tá pulando uns peixes bacuais, hein, galera? A gente colocou bastante... Bastante trato na água aí, ó. Mas olha aí pra vocês verem, ó. Ela pegou bastante lambari. Tomara que dê tempo, pelo menos, a gente almoçar. Jogando um sazãozinho aí, galera, ó. Pra ficar top, top, top. Bora fazer uma saladinha de pepino e tomate aí, pra acompanhar nosso risoto, né? Só escute. Xinhadão, ó. Nem vou mostrar muito pra vocês. Cheiro de fome. Cheiro de fome. Galera, vocês não sabem o cheirinho que tá saindo isso daí, ó. Olha a cara dela aí, ó. Nossa cozinheira. É, tá pronto! Como a senhorita Silvana fez, essa é a primeira a servir, né? Nossa, que cheiro gostoso. Acompanhado de uma saladinha de tomate e pepino. Bora comer, pessoal? Já volto pra dizer se ficou bom pra vocês, tá? Olha aí, galera, ó. Saboroso? Uhum. Então, eu vou me servir também. E ela fez muita comida, viu? Quem quiser vir, ó. Chega aí. Tamo junto. É, ó. Olha o tamanzinho do meu pratinho aí, ó. É, agora eu vou comer também. Deixa eu experimentar aqui uma colher. Hum! Galera, saboroso, molhadinho. Uma delícia, viu? Podemos casar agora. Aí, galera, vocês falaram assim, ó. Ela não quer casar comigo. Eu não quero casar, não. Aí, ó. Ah, vou perder a namorada, viu? Falou que queria separar dela, tô pedindo ela em casamento e ela não quer casar. Bora almoçar, é brincadeira. E depois vamos ver se a gente consegue fazer a pescaria, ó. Mas, ó, show. Top demais. Nosso risotinho, ó. Uma saladinha. Feito aqui, ó. Na barranca do rio. Se você nunca fez isso, faça. Vocês não sabem que vocês estão perdendo. É, depois daquele almoço top. Parece que o tempo deu uma acalmada e uma aliviada. Vou ter uma aqui pescar. Se a gente pega uns lambari aqui. Enquanto isso, o molineto e a... A linhada tá escada aí com o lambari, galera. Ó! Agora eu vou começar a brincadeira com você, viu? De manhã você aproveitou bastante, né? Agora é minha vez. Aí, ó. Não deu nem tempo de eu filmar a fisgada. Opa! Vem a monstra. Não dá dois quilos, que nem a Silvana fala aí, galera. Mas, deram um quilo e meio esse aqui. Opa! Vem pro pai, vem. Vem pro pai. Ah, isso sim, saiu o broto. Venha pro pai. Olha aí, galera. Agora é eu que tô no comando, viu? Vai lá, Silvaninha. Pega os peixinhos, vai. Olha aí, ó. Vai abusar, vai. Vai abusar. Maior que o céu. Vai. Aí, galera. Dublê. Olha aí, galera. Carazinha. Vai crescer, vai. Já foi embora também. O cara cresce bastante aqui na minha região. Faz tempo que eu não pego um bruto, viu? É verdade. A última vez foi ela que pegou um bruto, hein? Aí, ó. Ó. Olha aí, ó. Mais um. Um barizinho. Já escapou também. É um atrás do outro, galera. Festado de lambari. Mais um bruto. Eita, bicho. Que briga bonito. Vai pro pai, hein? Ó. Ah, peixinho brigador. Se não sai nada no mulineto, nas linhadas. Vai na varinha de mão. Aí, galera. Chegou mais um amigo meu aqui agora. E bateu aí, ó. Aí, a trairinha. Pequenininha. Pequenininha. Tá aí, ó. Trairinha. Acabou de chegar aí. Já pegou uma traira. Foi pra vida. E os lambari tá saindo. Quantos quilos dá isso aí? Três quilos. Três quilos esse lambari. Dá pra assar. Pegou ou não? Três. Pensando que era um atraíro. O que é isso aí? A Joana. Tá aí, galera. Pegou uma Joana. No varão telescópico. Aí, galerinha. A pescaria tá bem fraca ali. Vamos fazer um fogo aqui. E vamos assar uma carne de ovelha, viu? Tá aí, ó. Ajeitando a lenha aqui. Assar do nosso jeito. Estão ali pescando. Carninha de ovelha aí, galera. O jeito que a gente vai assar, ó. Peixe tá bem fraco, mas a carne vai sair. Aí, galera. Tivemos que fazer uma outra improviso aqui. Não deu certo aqui lá de fincar no chão. Não tava assando. Cortei a mão as furquilhas e tá aí, ó. Pegou muito peixe ou não? Bastante. O quê? Lambari, Joana, traíra. Quantos quilos mais ou menos de peixe você pegou? Ah, com tudo os peixes dão uns 50 quilos. 50 quilos? Olha aí, galera, ó. Como é que tá ficando essa carne de ovelha aí, ó. Show de bola. Olha aí, galera. Carninha de ovelha, ó. Hum. Que delícia. Show. Deixa eu ver como é que tá o nosso pescador de lambari aqui, que eu já abandonei já. Tô só na carne. E aí? Pegando bastante? Bastante. Olha aí, galera. Pensa no tanto de lambari que ela já pegou. O que você pegou aí? Mais um lambari. Ih, já caiu já. Vai perder. Já tem uma porção de lambari ali pra nós fazer essa semana. Aí nós posta a fotinha aí pra vocês. Aí, ó, galera. Vai fazer uma porção de lambari pra gente. Enquanto aí tá aqui, ó. No fogo aqui, ó. É, pescadora. Como é que tá aí? Tá bom. Tá bom. Tá pegando muito lambari? Acabou melhor. Acabou o quê? Acabou. Aí, galera, ó. Quantidade de lambari que eu vou ter que limpar, viu? Tô lascado. É, porque perdeu de novo na pescarinha ali com os lambari. Já perdi de novo. Carninha no fogo aí, ó. Quase a hora de ir pra casa. E não saiu quase nada de peixe grande, galera. Na verdade, acho que três traíras só. E uma joaninha. Mais nada. Bem fraco mesmo. Não sei o que tá acontecendo com o rio aqui. Tem vezes que a gente vem e pega um monte. Mas hoje, fraco, fraco, fraco. Tava o quê? Tava pego. Eu nem tinha visto. Aí foi tirar a varinha. Aí, galera. Foi tirar a varinha do lambari. Olha o que tinha pego na outra vara. Nessa aqui, ó. Tô com o espeto na mão aqui. Eu vim correndo filmar. Uma trairinha. Tenta tirar ela aí. Consegue tirar ela? Pode pegar nela aí sem medo. Tirando o espeto de carne aqui pra... A gente já vai pra casa. Não sei o que, quase nada de peixe. Uma traíra pega. Aí, ó. Solta ela pra vida. Tá aí, ó. Aí, galera. Aí, galera. Tá tentando esfarçar aqui. Eu tô terminando esse vídeo aqui. A pescaria da... Olha aqui pra mim. Olha o tamanho do platinho dela, ó. Olha o tantinho de risoto que a... Que a Silvana come aí, ó. Olha aqui pra mim. Dá um tchau pra galera aí. Fala até a próxima. Fala aí. Fala aí. Tá com vergonha, galera. Ela achou que eu não ia filmar, ó. Até a próxima. A pescaria foi fraca. Mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Curtir. Compartilhar. E... Dá tchau aí. Fala, galera. Ela não quer ser filmada porque ela tá com fome. E... Obrigado.